A Darly vem com mais receita aqui pra vocês Clicou nesse vídeo aí pra aprender a fazer maionese caseira Está no vídeo certo, gente Muito fácil de fazer Tem gente que acha que é difícil fazer maionese caseira Não é não, gente Vocês vão ver aí nesse vídeo Leva poucos ingredientes E sem ovo cru, gente Não tem semanela nenhuma, né? Se gostar dessa receita, dessa maionese Deixa o seu gostei, o like aí Confere aí nesse vídeo passo a passo De como fazer maionese caseira sem ovo Com os ingredientes, gente Vamos precisar pra estar fazendo essa maionese Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal Dois dentinhos de alho Metade de uma cebola média Já bem picadinha Um ovo cozido, gente Sem a casca, ele inteiro mesmo E uma gema, tá? Você cozinha dois ovos aí Um você vai usar inteiro Do jeito que está aqui, vocês estão vendo É outra só a gema mesmo E uma batata Essa daqui é bem grande É da batata inglesa Aí você cozinha, gente Deixa ela ficar bem molinha Bem cozidinha Sem a casca Precisa de suco de um limão 250 ml de óleo, gente Ou azeite Antes de estar colocando liquidificador, gente Eu vou cortar um pouquinho essa batata aqui Não vou estar botando ela inteira, gente Que é muito grande, né? Então eu vou cortar Amassar um pouquinho Cortar o ovo, né? Que eu deixei assim Pra facilitar na hora de mostrar os ingredientes Essa daqui já tá bem cozidinha, gente Olha a molinha Tá cortando aqui Tá muito grande Gente, essa maionese é boa Que às vezes a gente Eu mesmo, gente Hoje eu tô afim de comer Uma maionese Já coloquei meus legumes ali Pra cozinhar Não tenho, gente A maionese acabou E a gente não vai fazer mercado Não é dia Aí como eu vi Que eu tava com todos os ingredientes em casa Pra tá fazendo a caseira Então peguei Tô aproveitando E gravando pra vocês Já tem um vídeo aqui no canal, gente É da maionese Igual daquelas de hamburgueria Essas hamburgueria famosas aí Tradicional Aquela maionese que Quando você coloca no seu hamburguer, né No seu lanche Que é uma delícia Às vezes você acha que é difícil de fazer É facinho, gente É que leva creme de leite Nossa, é muito boa aquela maionese Mó sucesso Já tem um vídeo aqui Eu vou deixar passando aqui Sugestão aqui no cantinho pra vocês Esse vídeo que eu tô falando Da outra maionese Que é um pouquinho diferente Que é uma delícia também Pra você se interessar, né Vai lá e assiste Vou cortar mais aqui Prontinho Já cortei aqui a batata, né Que vai facilitar na hora de colocar no liquidificador Vou cortar também um pouquinho esse ovo Aqui no meio Gente, vai deixando o seu gostei O like, né O gostei que a gente fala é o like Tem aquela mãozinha Se você gostar do vídeo Mãozinha pra cima, né Se não, pra baixo Só não fica em cima do muro, gente Então é isso Mas coisa boa Eu falo que tem que ser compartilhada Então essa receitinha de hoje, gente Merece muito ser compartilhada aí, ó Compartilha no seu Face No grupo do WhatsApp No grupo do WhatsApp No Instagram Suas redes sociais Vou cortar aqui logo a gema Também Prontinho, gente Tá bom Agora eu vou estar colocando aqui no liquidificador E explicando pra vocês Como é que a gente vai estar fazendo Vou começar colocando aqui no liquidificador A batata Com ele desligado, tá, gente? Não liga agora, não Primeiro você vai colocar aqui Esses ingredientes Só preste atenção aí no passo a passo Gente, como é que eu tô fazendo Pra poder não dar errado Essa maionese, né? Que aí eu vou explicar pra vocês O esquema que é Pra gente colocar o óleo E essa parte é muito importante Vou colocar aqui o sal O suco do limão E agora eu vou estar colocando o alho Cebola Os ovos Pode colocar logo tudo junto assim Velocidade 1 Do seu liquidificador Deixa eu mostrar aqui, ó Tem 1, 2 e 3 Então, gente Tem que ser na 1 Se você for ligar direto no 2 ou no 3 Sua maionese vai estragar Vai dar errado Então você começa batendo na 1 E depois que você finalizar Terminar de colocar o óleo Você vai pra 2, tá? E fique assistindo aí, gente Como é que eu coloco o óleo Aos pouquinhos Até acabar, tá? Vou tirar esse barulho aqui Do liquidificador do vídeo Que fica um barulho muito chato, né? Ninguém merece que eu vire Essa barulheira aí Ficar em torno de 5 minutos aí batendo Então vou ligar aqui E vou deixar vocês assistindo aí Eu colocando o óleo Peguei esse recipiente aqui, gente Pra tá colocando a maionese Acabou de ficar pronta Eu quero que vocês vejam a textura, gente Que fica Bem cremosa Olha só E rende bastante, gente Essa quantidade aí De ingredientes que eu coloquei, né? O segredo aí É na hora de colocar o óleo E a velocidade Que você bate Sua maionese, gente Como eu falei Se você for Bater na velocidade alta Vai dar ruim, né? Sua maionese Não vai ficar assim Tão bonito Gosta da O que o Dardo faz aqui, ó Olha a textura Dessa maionese, gente Que delícia Na hora de armazenar, gente Você pode estar colocando Recipiente como esse Esse aqui é da maionese mesmo De mercado Que eu sempre deixo reservado Aqui em casa Acabou a maionese Eu lavo Deixo no cantinho Que ele é sempre útil Tô com a tampinha aqui, ó Aí já tá lavadinho Higienizado, gente Coloque um pouquinho De água morna, tá? Pra tá higienizando Se quiser tá utilizando Daqueles de vidro Também pode E evite colocar, gente Essa maionese Na porta da geladeira Por causa da variação De temperatura Conforme você vai Abrindo sua geladeira, né? Que aí estraga Até mais rápido Coloque na geladeira Não coloque no freezer Com gelador, não Gente, na parte de dentro Da sua geladeira, tá bom? E consumir, gente De três a quatro dias Que essa maionese Ela não dura muito tempo Porque não tem conservante Tá bom? Já fica o alerta aí, tá? E a minha Eu vou tá já A metade aqui Pelo menos Eu vou tá utilizando Pra tá montando aqui Minha maionese Que eu já cozinhei Ali meus legumes Aí já vou mostrar pra vocês Mas antes eu vou tirar foto Aqui pra fazer a capa do vídeo E aproveito E já mostro pra vocês Eu aqui finalizando A minha maionese, né? No caso No legumes Que a maionese já tá pronta Olha só, gente Aí mudei de cenário, gente Porque aqui a iluminação Tá melhor Aqui eu já tenho Gente, que eu cozinhei É batata Cenoura E vai Eu gosto de colocar Um verdinho aqui Na maionese Aqui também tem Salsinha Cebolinha Que eu adoro, gente Dá estoque verde Uma delícia E minha maionese E minha maionese, né? Que a gente acabou de fazer Já vou colocar aqui Os legumes aqui, gente Já tá frio, tá? Que eu cozinhei Deixei ele esfriar Tá colocando aqui a maionese Aí eu levo na geladeira Gente, fica uma delícia, né? Que aí ela fica mais consistente A textura dela Fica mais homogênea Vou finalizar aqui Com a salsinha Cebolinha Fica bonita, né? Que na hora de tirar a foto Sai bonita na foto A maionese Eu gosto Mas se você não gosta, gente Isso aqui é tão opcional, né? Agora eu vou estar levando Na geladeira Quando tiver geladinho, gente É só me deliciar, né? Que o foco do vídeo Foi a receita aqui A base que é a maionese Viu, gente? Como não é nada difícil Muito fácil Tá fazendo a maionese É só acompanhar aí certinho As medidas, ingredientes É o passo a passo Conforme eu ensino Onde de armazenamento aí Como eu falei Pra não estragar, né, gente? Desperdício zero Você tem que fazer Essa maionese Usar Comer mesmo Aproveita Faz aquela receita lá De macarronese Salpicão Sanduíche natural Que leva maionese Gente, vai ser feliz, né? Eu já vim com a receita Já resolvi seu problema Aí se você não sabe fazer, né? Já saiu daqui aprendendo Link da playlist De receitas do canal Você vai encontrar É o vídeo Que eu já postei De essa maionese Igual daquelas Hamburguerias famosas, gente Que é muito boa É sucesso essa maionese O pessoal aqui Adora Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau